Vinhedas de qualidade com vozes de peso impactante É só no estúdio mídia Fale com o DJ Daíl Pedra, este sim se garante Este sim se garante, é o homem que produz a vinheda do Pedra Daíl A vinheda 99,999% Todo mundo conhece, ele é moral Ai, a turma vira com o Leão, saco de 10 Show, 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 vai, 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 vamos lá ver Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Aê Vem comigo, vem comigo, vem dançar que é show Com pedra dentro Como aqui Very little, little, do you know How much I love you You should have noticed the way that I treat you All the things that I'll do for you I always want to be David Marley, o Pedra da Ilha I thought long time not this I thought that you can Irmão da minha irmã No bem-me-me-a O Pedra da Ilha How much I love you Vamos lá Vem comigo, vem dançar que é show Vem dançar que é show O Pedra da Ilha 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 Vamos lá Will you then consider I'm so upset my offer I want you to be with me My special company Share with me my life A canina boy O Pedra da Ilha 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 I love you so Come on I love you so I love you so Vem dançar que é show E aí, Magidrita! E aí, Magidrita! E aí, Magidrita! É demais! Magidrita! E aí, Magidrita! E aí, Magidrita! Deixa eu botar a vinheta, a vinheta, a vinheta! A vinheta! Comando DJ... A vinheta, DJ! Comando DJ Vavavo... O DJ da sequência Tédra da Cidade... Olha que varia! Então bota pra morrer, DJ! Olha aí, menino! Vamos lá! E pra comandar a sequência, DJ Vavavo... O DJ da sequência Tédra da Cidade... A vinheta, 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 vinheta... Do jeito, do jeito, do jeito, do jeito que ele gosta! Do jeito que ele gosta, hein? Comandar a vinheta! Vamos lá! E aí, Magidrita! 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 Lógrafo! E aí, Magidrita! E aí, Magidrita! Ar перев дел£ Period¥ Reg ra de maofre, Ar totta! I'm still waiting, baby I'm still waiting, baby I'm still waiting, baby E aí, a gente vai assim! Bora, B1! Vai, Jôze! E tem um tempo sem mim O que? E diz assim o que? Vai! I'm still waiting, baby I'm still waiting O que? Bora, Jilene, que tá na rádio A galera do salão da sua amiga tá na rádio curtindo o show Bora, Daniel, o show! O show! E aí? E aí? É mesmo que? É mesmo que? A gente vai assim! É mesmo que? É mesmo que? É mesmo que? E aí? Ele? É mesmo que? E aí? E aí? Eu sei! Ele está na área, Manasico, Manasico, e o Cláudio Brown, no carro mereço. E o Cláudio Brown, no carro merece, Manasico, e o Cláudio Brown, no carro merece. Ele está na área, Manasico, e o Cláudio Brown, no carro merece.